Olá, meu nome é Expedito Alves. Quero esclarecer um pouco as nossas condições e as soluções adotadas daqui para frente. Esse vírus, como outros que virão, tem que ser controlado de forma inteligente. E do mesmo jeito que surgiu, que é uma forma atípica, as soluções têm que serem atípicas também. Temos que ser criativos, usar a imaginação. Frase atribuída a Albert Einstein, o verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, e sim a imaginação. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Albert Einstein Informação não é conhecimento. A única fonte do conhecimento é a experiência. Albert Einstein Se não agirmos de formas coordenadas, os recursos nunca serão suficientes. Se não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. No livro A Arte da Guerra, o estrategista chinês Sun Tzu nos deixa uma mensagem. Se você conhece o inimigo, e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu Sun Tzu, estrategista chinês da arte da guerra. Compete aos médicos a classificação das vítimas em potenciais, e estes sim se manterem isolados, a qualquer custo. E o pessoal longe da área de risco ir para o fronte, para o campo de batalha, gerando recursos e fazendo a economia girar. Girando empregos e mantendo a estabilidade do governo federal, das prefeituras e do governo estadual. E com isso mantendo a economia girando, e os recursos necessários para enfrentar esse vírus e outros que virão. Todos nós temos desafios. A forma como encaramos é a que faz a diferença. O cenário pode ser assustador, mas a solução está em você. Então siga em frente. Juntos e com sabedoria sairemos dessa e de outras que virão. Frase atribuída ao rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Abraço a todos. Estamos juntos. E muito obrigado por ver esse vídeo. Expedito Alves. Abraço. A gente vai viver! A gente vai viver! A gente vai viver! A gente vai viver!